Fala galera, do YouTube, tudo bem? E quem fala é o Sonic Me3, esse é o meu mais vídeo pra vocês E bom galera, como vocês viram aqui Finalmente foi anunciado O Mavis the Dark aqui no Sonic Force Speed Battle Bom galera, como vocês podem ver Já tem a foto oficial Que foi postada pela Sega Heights lá no Twitter E galera, mais novidades também São essas galera, que agora Depois que você atuaiza o jogo, quando você entra Já aparece galera, essa tela aqui galera Que é a tela do Mavis, achei que ficou bem top E outras novidades E também foi vazado os itens dele No caso são esses aqui Eu achei que ficou bem top E já foi vazado também Como eles vão funcionar, só que eu não achei aqui Mas então galera, o que vocês acharam Do Mavis the Dark? Provavelmente ele deve ser lançado depois do Rept Recap Eu não sei, pode ser depois ainda Mas o que vocês acham galera, deixem aí nos comentários Então é isso galerinha, falou